Música E se bendiga e fota Fue em banca da vareja E se marda a luz parada Que alimenta o meu céu Os barcos que vão chegar Os barcos que são partidos Todo este cais é o mundo Todo este cais é o mundo A que não pode fugir Na beira do cais Quem me vê já me conhece Sou a tal que não se esquece Que é do mar que tu virás A beira do cais Tenho-lhe destino agora Estou sempre à espera de uma hora Em que um dia voltará Não há quem não acha tritado Mas a mim pouco me é depressa Que não é por vir aqui Que tu voltas mais depressa Mas se fico neste posto Que até hoje não perdi Junto ao mar eu acredito Junto ao mar eu acredito Estou mais perto do fim A beira do cais A beira do cais Quem me veja ou conhece A beira do cais Quem me veja ou conhece A beira do cais A beira do cais Tenho o meu destino Agora Estou sempre à espera da hora Em que um dia voltará A beira do cais A beira do cais A beira do cais A beira do cais Segura do cais